Eu só pego um cotonete, passo um pouquinho no demaquilante, o meu tá acabando, ó, passo assim no cotonete e puxo aqui, ó, tá vendo? Assim, ó, só isso que eu faço pra arrumar, então se você tem um olho meio parecido com o meu e não acerta direito, faz assim que dá certo, aí depois você só arruma pra não ficar meio pontudo aqui, assim, ó. Ficou assim. Aí, pra esfumar, eu não quis fazer só verde, quis colocar um pouco de marrom pra dar esse efeito aqui, ó, mais escuro, que esse lado aqui ainda não tá. Então eu vou usar essa sombra a cor 6 do Damolinos, é um marrom bem escuro, não sei se dá pra ver, mas enfim. É um marrom bem escuro, ele é opaco, sem brilho nenhum, ele é ótimo, eu sempre uso pra esfumar. E essa sombra do Duda é maravilhosa pra esfumar, gente, é muito macia, é perfeita. Eu vou esfumar com o pincel de lábios do Marco Boni, ele é muito bom e é baratinho, foi 3, 4 reais. Comprei na drogaria São Paulo, tá? Aí, ó, eu vou marcar aqui e puxando aqui, vou passar em cima do verde. E vou passando. Se você tem o 2, 2, 4 do Sigma ou da MAC, claro que é mais fácil, mas não é impossível fazer com isso aqui. E aí, ó. Ó, tá vendo que eu borrei um pouquinho? Vou e acerto com o cotonete. Caiu um pouco ainda. Essa maquiagem tá caindo mais do que os smokey eyes que eu faço. E vou acertando, ó. E vou acertando, ó. E vou acertando, ó. Agora, eu só vou acertar um pouquinho aqui em cima, porque eu acho que ficou muito. e vou passar um lápis de olho básico. Deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Pronto. Vou usar o lápis pra olhos do Marcelo Beauty. Esse aqui. Esse aqui. Hoje eu não vou passar delineador, não passei aqui. Tá vendo? E vou passar aqui. Aqui. Passei só aqui na marca d'água. E pra finalizar aqui a parte de sombras, com o pincel de... ai... Com o pincel de corretivo da ProArt, eu vou passar um pouco mais aquele verde escuro do set da Vult. Assim. Só pra dar um efeito verde. Só pra dar um efeito verde. Assim. E pra finalizar, vou usar a Volume Express da Maybelline. Umas duas camadinhas. E pronto. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.